Os problemas foram muitos, né? Da minha parte, eu não era feliz com ninguém. Eu tinha meus complexos, inclusive eu tinha complexos de inferioridade, me sentia diminuída perante amigos e namorados, então, e eu não dava certo com ninguém. Ele era de balada, de bagunça, de bebida, e eu era ao contrário. No namoro já existia traições, sofrimento, né? E brigas também, então são coisas que me marcaram bastante e eu cada vez mais sofrendo com isso. Quando nós casamos, nós já frequentávamos a terapia. A gente sabe que o que começa errado, termina errado. Então, eu já queria começar certo. Então, eu não queria começar um casamento errado e nem ter feito a escolha errada. Como eu dava aula, então, eu era muito conhecido e eu tinha muitas mulheres e eu não tinha compromisso nenhum. Eu nunca falei, ah, não quero ter compromisso, eu não quero casar, meu namoro para mim é tudo de passagem, então, eu olhava ela como objeto, então, eu não olhava ela com outros olhos, né? Então, eu não tinha compromisso com ninguém. Então, eu fazia ela sofrer muito a cada dia e quando eu recebi o convite para a terapia, de fato e de verdade, foi muito difícil para mim no momento quando eu cheguei na terapia. Eu morava aqui em São Paulo, minha esposa é do interior. E quem nos convidou foi minha esposa, foi minha sogra e ele começou a fazer a terapia. E eu, aqui em São Paulo, fazia a terapia também. Então, eu fui curada dos meus ressentimentos, das minhas dores. Eu tomei uma decisão de, primeiramente, a eu mudar. Primeiro, eu falei, eu quero dar uma oportunidade para eu mudar. Eu mudei da água para o vinho. Eu falei, não quero mais amizade, não quero mais nada. Eu vou ser fiel a uma pessoa só. E, de fato e de verdade, eu vou casar com ela. Nos consertamos, tanto eu quanto ele, antes de nos casar. Para, justamente, a gente crescer. Porque a gente aprendeu também que a família, o casal, é a base de tudo. Então, se o nosso casamento não dá certo, a vida financeira não dá certo, o trabalho não dá certo, a família não dá certo. Nós somos casados já vai fazer oito anos. Então, eu vou casar com essas coisas.